O que é o meu pai? Queimoso, torrão, um pouco egoísta, por que não? Mas eu estou culpando o meu pai? Não. O meu pai, com certeza, foi muito do que o meu avô era. E nós somos assim. Nós somos a soma do conjunto dos nossos antepassados. E a gente, na prática, não tem como saber como eram todos os nossos antepassados. Por mais que você tenha a felicidade de ter conhecido o seu bisavô ou o seu trisavô, o que é pouco provável, mas o seu bisavô você pode ter conhecido. Talvez você não tenha tido tanto contato com ele, porque você era muito, muito, muito jovem quando ele faleceu. Mas, se você teve contato com o seu avô e consegue traçar um comparativo entre o seu avô e o seu pai, você vai encontrar em você mesmo características dos dois. Eu não tenho só traços de personalidade parecidos com o meu pai. Eu tenho também traços físicos. Quando eu levanto de manhã e vou ao banheiro, na frente do espelho, para escovar os dentes, eu vejo o meu pai. Eu vejo nos meus gestos, na maneira como eu sorrio, na maneira como eu falo, na maneira como o meu rosto se move. Eu já observei muito do meu pai. Bom, o meu pai foi um grande homem para mim. Talvez o meu pai não tenha sido um grande homem para a sociedade. Talvez ele não tenha feito algo que fosse relevante. Mas, para mim, ele fez. Ele me deu o exemplo do que eu deveria ser quando eu tivesse a idade dele. E me deu o exemplo do cidadão que eu deveria ser. Meu pai não tinha nem a formação básica. Ele mal havia completado o primeiro grau da sua época. Mas ele foi muito trabalhador. E, pela lembrança que eu tenho, todos os momentos que tive com ele foram bons, à exceção de um momento que ficou gravado na minha mente. Mais ou menos aos 7 ou 8 anos de idade, eu cheguei em casa com o boletim vermelho. Naquela época, o boletim era uma folha de cartolina dura, que era dobrada no meio, onde as professoras, a escola, colocavam. A cada trimestre colocavam as notas daquele período. Bom, e um dia eu cheguei em casa, mais ou menos no meio do ano, e as minhas notas estavam vermelhas. Eu ia reprovar. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha uma sapataria. Ele fazia calçados, ele fazia botas, ele fazia chinelos, ele fazia cintos. De couro, na época não existia plástico. Nós estamos falando dos anos 1970, em torno de 1976, 1977. E o meu pai havia me dado de presente no Natal anterior, isso era mais ou menos o meio do ano, um cinturão de cowboy. Naquela época, a televisão era diferente do que é hoje. O que existiam eram poucos desenhos animados, ainda em preto e branco, mas existiam os cowboys. E o meu pai havia me dado, então, esse cinturão. E ele foi lá, tirou o coldre que ele tinha feito de couro do cinturão, e me deu uma sova, como se chamava aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro disso porque doeu muito. O resultado foi, eu passei de ano porque as notas melhoraram. Mas eu sou boa parte do que o meu pai era. E eu hoje sinto muita saudade dele. Sinto muita falta do meu pai. Em muitos momentos. Nos últimos anos da sua vida, ele estava tranquilo, estava aposentado, vivendo no seu apartamento, tinha uma namorada, uma companheira. Mas, infelizmente, no dia 2 de dezembro do ano de 2020, em plena pandemia do Covid, Meu pai foi encontrado caído no seu quarto, no pé da cama. Foi levado para o pronto-socorro. E pelos próximos 15 meses, nós tivemos a companhia do meu pai, mas em vários momentos terríveis. Ele teve um AVC isquêmico que interrompeu o fluxo de sangue na veia-tronco, do lado direito do cérebro. Ele perdeu todo o lado direito do cérebro, e, com isso, ele entrou em estado vegetativo. Bom, o meu pai nunca mais sorriu, nunca mais falou, nunca mais demonstrou emoções. Ele se transformou num vegetal, em cima de uma cama, alimentado por uma sonda que colocava o alimento direto no seu estômago. Tivemos muitos momentos terríveis, mas, finalmente, no dia 8 de março desse ano, o meu pai faleceu. Todos sabemos que, apesar da dor, da morte e da separação, meu pai descansou. A situação que ele estava era terrível. Ele não podia continuar daquele jeito. Nos 15 meses que ele passou, desde o momento até em que caiu com o evento do AVC isquêmico, até o seu falecimento, ele passou por muita dor. Dor, sim, ele podia expressar. E era a única sensação que ele expressava através de gemidos. Eu não desejo isso pra ninguém. E, nesse vídeo, eu deixo um apelo. Se você tem um pai ou uma mãe idosa, não deixe eles sozinhos em casa. Foi o que vitimou o meu pai. Ninguém sabe a hora que meu pai teve o AVC isquêmico. Só o que sabemos é que ele foi encontrado pela servente que limpa o prédio onde ele morava. Porque ela olhou pela janela do primeiro andar do apartamento onde ele morava, apartamento 104, e notou que ele não estava e que tinha alguma coisa errada. Bom, o meu pai foi muito importante na minha vida. Ele ajudou a formar o meu caráter e tudo o que eu sou. E eu devo muito a ele. A saudade nunca vai passar. Se você for religioso, você pode pensar, assim como eu, que algum dia, depois da minha morte, a gente vai se encontrar e vai ser muito bom se encontrar de novo. Mas o meu pai deixou pra mim os exemplos de caráter, os exemplos de atitude. E, desde criança, porque eu lembro dele, a lembrança é de um homem trabalhador que viveu para a sua família e que fazia de tudo para ser uma pessoa respeitável na sociedade. Bom, mas talvez você seja adolescente, você está nos 17, 18 anos e você brigou com o seu pai. Você saiu de casa. Por que o seu pai não entende você? Porque ele é um velho turrão e você é um cara novo, jovem, inteligente, perspicaz e você conhece o mundo e sabe o que tem que fazer. Bom, eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte pra você, nesse Dia dos Pais do ano de 2022. O poeta Renato Russo deixou uma mensagem muito poderosa na música Pais e Filhos. Ele diz mais ou menos isso. Você diz que os seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Na verdade, aos olhos de Deus, todos somos crianças. Porque, assim como eu, pai, olho para o meu filho de 17 anos e lembro de quando eu embalava ele no colo e quando eu trocava as fraldas e dava mamadeira e hoje ele já tem 17 anos e é um homem, assim como a minha mãe olha para mim hoje, aos 51 anos de idade e me trata como se eu fosse criança, Deus, o Criador maior, você acredita ou não, queira dar o nome de Deus ou não, ele olha de onde ele estiver e nos vê todos como os filhos. Então, não culpe seus pais, assim como disse Renato Russo. Volte hoje e dê um beijo sincero no rosto do seu pai e diga para ele que o ama. O meu pai não era um homem amoroso de expressar o seu amor. Eu não lembro do meu pai ter me colocado no colo e dito que me amava. Por causa disso, eu fiz isso desde o meu primeiro filho. Hoje tenho três. Um de 17 anos, um de 4 anos e uma menina de 2 anos. E o que eu mais faço é dizer para eles que os amo. Porque é o que eu não ouvi do meu pai. Mas eu sei que o meu pai me amava. Eu tenho certeza disso. Assim como ele foi um homem correto, apesar de fechado, introvertido, muito sério, ele tinha o jeito dele de amar. E se ele não dizia que me amava, é porque muito provavelmente o meu avô também não disse que amava meu pai. Bom, mas eu quero começar esse ciclo com os meus filhos. desde que eles nasceram. Eu digo a eles que os amo. Nesse dia, nesse especial dia dos pais do ano 2022, para você que é filho, eu me dirijo primeiro a você. Volte-se para o seu pai. E lembre-se, no meu caso, o meu pai com 75 anos de idade, caiu. Num dia anterior, ele estava bem. Fazia exercícios, fazia fisioterapia, ia nos bailes de terceira idade, como se chama aqui no Rio Grande do Sul. Ele tinha uma vida social ativa, talvez até mais ativa que eu mesmo, porque eu trabalhava mais que ele. Bom, mas num dia ele caiu, e nós nunca mais pudemos conversar com ele. A morte dele foi agonizante, hospital, UTI, clínica geriátrica, mas isso passou. Hoje, meu pai descansa, e tenho certeza que ele descansa naquela fé que ele tinha. Ele era muito religioso, devoto dos seus santos, na casa dele existia uma capelinha, tinha lá uma imagem de Santa Maria, e meu pai sempre ia na missa no domingo de manhã. Então, eu acredito que, como meu pai acreditava, ele está hoje junto de Deus. Eu espero algum dia encontrar ele. A minha mensagem para você, jovem, se você está brigado com seu pai, volte para ele hoje. Volte rápido. Nós não somos donos da vida. Você não sabe por quanto tempo ainda ele vai ficar com você. Feliz dia dos pais a todos. Se você é pai, eu espero que você possa falar dos seus filhos o mesmo que eu falo dos meus. Deus me deu três presentes dos céus como filhos. Os três, os meus três filhos, eles são o amor da minha vida. Eles são a razão de que eu faço tudo, a razão de que eu vivo, a razão de que eu luto. E eu quero para eles a mesma educação. E dou para eles a mesma educação que o meu pai deu para mim. Feliz dia dos pais. Um grande abraço e até a próxima.